Fim de semana de começar a decisão do Gauchão. Tem Juventude Internacional no Alfredo Jacone. Mais um brasileiro jogando na Libertadores. Teve São Paulo e Toluca. E a CBF traz novidade na tecnologia para a arbitragem. É agora no Papo de Boleiro. E os times brasileiros, parece que só o Grêmio não foi feliz nessa fase na Libertadores. Os outros empataram, 0x0, mas agora o São Paulo aplicou 4 no Toluca. E tu vê, foi o brasileiro pior classificado na primeira fase. Pegou o Toluca, que foi um dos melhores, a melhor campanha que estava no grupo do Grêmio, inclusive. Foi o líder do grupo do Grêmio. E no primeiro jogo no Monumbi, como todo mundo esperava ali, que o São Paulo fosse ter imensas dificuldades, São Paulo praticamente carimbou a vaga nas quartas de final, fez 4x0 no time mexicano. E viaja com uma grande vantagem para a partida depois do México. Caso fizer um gol lá no México, aí o mexicano vai ser 6. Que beleza. Aí realmente, uma vantagem considerada do time paulista, que encaminhou. Primeiro, o único, na verdade, dos confrontos todos, envolvendo brasileiros ou não, é o confronto mais decidido, vamos dizer assim, para a segunda partida. É isso aí. Bom, lembrando que os outros brasileiros, o Corinthians empatou, 0x0. O Corinthians e o Atlético Mineiro ficaram 0x0. O Corinthians contra o Nacional lá no Uruguai e o Atlético Mineiro com o Racing na Argentina. O Grêmio acabou perdendo em casa para o Rosário Central e o São Paulo fez 4x0 no Toluca. Mais complicado de todos. Então, por enquanto, é o Grêmio de Porto Alegre que vai definir lá contra o Rosário na próxima quinta-feira. Lembrando que o outro brasileiro era o Palmeiras, né? Acabou ficando na primeira fase. Isso aí. Vamos dar uma olhada nos gols de São Paulo e Toluca. Arreveço do Bruno, vem para o Guelman, passo, mistério para o gol! Correveço do Bruno, vem para o Guelman, passo, mistério para o Guelman, passo, mistério para o Guelman. Hoje vamos dar uma olhada nos gols de São Paulo e o Barreco. Vamos dar uma olhada nos gols de São Paulo e vamos dar uma olhada nos gols. Por enquanto, é o Grêmio de Porto Alegre? O que é isso? 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 É uma ferramenta tecnológica adquirida de forma pioneira pela CBF para a arbitragem que vai permitir que nós possamos coletar dados estatísticos da atuação dos nossos árbitros nas competições, fornecer um banco de dados, de imagem para treinamento desses árbitros e poder linkar essas informações estatísticas de erros, acertos, posicionamentos no campo do jogo às imagens do árbitro atuando e poder fazer um trabalho quase instantâneo de aprimoramento desses árbitros em cima das atuações dele durante a partida. Com a utilização do software, a gente vai estar capacitando hoje uma questão um pouco mais técnica, a gente está treinando o pessoal aqui, amanhã a gente vai treinar os observadores, que vão ser os analistas dos árbitros durante os jogos das competições nacionais. Então, essa análise que eles vão fazer vai ser uma análise de comportamento do jogo, situação de faltas, de impedimentos marcados, de impedimentos não assinalados, então vai ser um suporte de informação que a comissão de arbitragem vai ter para tomar as melhores decisões, para servir como ferramenta educativa para os árbitros, para futuras discussões, para a formação dos árbitros. Então, esse é o objetivo desse primeiro encontro, desse primeiro treinamento, para estar capacitando a comissão de arbitragem com a ferramenta de análise. Jogo Bote, por falar em arbitragem, foram definidos os árbitros que vão apitar a final do gauchão, tanto deste domingo quanto o outro domingo. Tudo certinho, hein? Depois de alguns anos, o Voadem apitará o primeiro jogo, e não a decisão, o árbitro aqui de estrela, que é de rocaçalhas, mas mora em estrela. Do Vale. Do Vale. Será o árbitro da primeira partida aí, juventude internacional, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Giacone, 16 horas de domingo, e o Anderson Daron, que é considerado um dos grandes árbitros, não só do estado, mas como do Brasil. Literalmente. O nosso... Alterofilista. Muito forte. É, muito forte. Aptará a grande decisão lá no Beira-Rio no próximo domingo, dia das mães. É isso aí. Último jogo do goleiro Alisson pelo Internacional. É verdade. O Alisson está perto aí do adeus ao Internacional. Foi vendido ainda em dezembro um acordo firmado entre o Inter e a Roma, da Itália. O Inter fechou que o jogador jogaria o primeiro semestre aqui no Beira-Rio, o que acabou acontecendo, mas o jogador já tem data marcada para o dia 1º de julho, para se apresentar. Mas o torcedor deve pensar, pô, 1º de julho, nós estamos em abril ainda, né? Como é que vai ser o último jogo? É que tem a Copa América, meu amigo. E o Alisson deve ser goleiro da Seleção Brasileira aí, entre os dias 3 e 26 de junho. Então, provavelmente vai ser o último jogo mesmo, titular da Seleção Brasileira com a camisa internacional, o Alisson, que sai muito novinho do Beira-Rio. É isso aí. Ele que assumiu a goleira do Internacional na era pós-Dida, né? É, na verdade, houve uma questão que, o tanto que o Dida foi reserva do próprio Alisson, durante o tempo, ano passado principalmente. Na verdade, o Inter viveu uma incoerência de goleiros ali. E é o Dida, né? É, e aí, é a tanto que o Alisson, quando assumiu, ficou mesmo, ficou de vez aí o número 1 da camisa internacional. E quem deve defender o Inter no Campeonato Brasileiro é o Danilo Fernandes, que já está acertado, o Lerdo do Esporte, uma das grandes revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado. Defendendo, assim como, mesmo a data que termina o Campeonato Gaúcho, termina o Campeonato Pernambucano. E o Danilo Fernandes vai se apresentar na outra semana, depois do término do Gauchão. Muito bem. O Internacional começa o Brasileirão contra a Chapecoense. Nós já falamos, o Grêmio vai começar contra o Corinthians. Mas antes disso, o Inter joga a final do Gauchão. E o primeiro jogo é neste domingo, às 4 da tarde, lá no Alfredo Jacóide. Vamos ver o que vai acontecer nessa final, né, Marcio? Vai ser um repeteco aí. O Inter deve estar vacinado, né? Além da Cachumba, deve estar vacinado também. Contra esse Juventude, é surpreendente. Vendo uma campanha fantástica, recuperando, vamos dizer assim, juntando seus cacos, depois de uma crise de gestão enorme, que caiu para a última divisão do futebol brasileiro. Hoje está na Série C do Brasileirão. Mas é aquilo que vem reconquistando seu espaço dentro do cenário nacional. E que bom, que bom que mais uma vez o time do interior está na final do Gauchão. Pega o Internacional. O Juventude, lembrando que passou pelo Grêmio na semifinal, né? Pelo gol qualificado, que eu vou vencendo por 2x0 lá em Caxias. Perdeu na Arena por 3x1. Mas por causa desse golzinho, acabou classificando aí e está na decisão de se gauchão. É, os quatro times que poderiam chegar a essa decisão eram o São José Internacional, o Grêmio e o Juventude. O Juventude tirou o Grêmio e o São José não conseguiu passar pelo Inter. E esse jogo de domingo, provavelmente, frio pra caramba lá no Rio de Janeiro. É, até com serração. O cara olha que bonito aquele sol, assim, né? Aí tu bota que trinca, né? Sol lindo, maravilhoso, 2 graus. Né? Realmente, é complicado. Ontem o Juventude ganhou do Tocantinópolis pela Copa do Brasil. Acabou vencendo por 2x0. Está classificado para a segunda fase. Estava 3 graus. Que beleza. E é pra renguear a Cusco. O jogo vai ser às 4 da tarde, mas em Caxias do Sul é frio até às 4 da tarde. Como é que já vai pegando ali 5 e meia, 6, né? É, como é que já acabou o sol, né? Ai, Deus o livro. É, quando dá o fim do jogo... Tomara que o jogo já esteja decidido até essa hora. Sim, né? O jogo vai congelar até soar. Bom, e também nós pensando no fim de semana, nós vamos fazer um fim de semana prolongado, esportivo, porque na segunda-feira tem jogo da LAF, Diogo Bote. A LAF, que a gente recebeu até as informações hoje à tarde, do pessoal da imprensa ali, do time de Lajado, deve embarcar da noite do domingo lá para Minas Gerais. Enfrenta o Minas, uma equipe formulária e tudo mais, uma equipe mineira que vem aí fazendo frente à Liga Nacional. Então a LAF viaja para mais um confronto complicado aí. Viajou na primeira rodada contra o Atlético, mas era aqui pertinho. E agora sai um pouco mais longe, vai a Minas Gerais, enfrentar o Minas pela Liga Nacional. A LAF que soma apenas um pontinho contra o Jaraguá aqui dentro do Lajado, um complexo esportivo. E agora tentar buscar os pontos fora de casa. Lembrando que a LAF tem uma sequência complicada nesse início de Liga Nacional, com equipes bastante fortes. E o Minas quer a surpresa aí, que de repente montou um elenco bastante competitivo para buscar o seu espaço também. Então a gente aguarda que a LAF consiga trazer algum ponto lá de Belo Horizonte. Na Liga Nacional é difícil dizer que vai ter uma série mais tranquila. Não, não, é porque todo mundo nivela. Tudo forte. Exatamente. Então são equipes parelhas. Claro, tem um investimento aí, de repente, desse eixo de São Paulo, a tradição da CBF aqui no Sul, a própria Atlântica é campeão de Libertadores. Então a gente sabe da tradição do futsal gaúcho, mas tem a questão da dinheirama ali que rola em São Paulo, no interior, Rio de Janeiro, algumas equipes, Santa Catarina também é muito forte, assim como o Paraná. Então a gente aguarda aí que a LAF possa estar fazendo frente. É uma equipe bastante jovem, uma equipe que se mostrou bastante ainda imatura, mas a gente sabe da competitividade, sabe do elenco montado e comandado pelo técnico Cujiba. A gente sabe que a LAF vai fazer um grande canto. É, pela quantidade de vezes que já havia jogado contra o Atlântico, vamos dizer assim que era muito mais fácil reconhecer o time e tal. Seria muito mais tranquilo ganhar do Atlântico do que do Minas, por exemplo. Mas assim é o contrário, né? Para o Minas também, né? Quem é que conhece a LAF lá em Minas Gerais, né? Então, realmente, talvez a LAF possa dar esse fator surpresa para surpreender mais um, como já fez com os grandes clubes no ano passado, né? Eu tenho certeza que esses clubes que jogaram com a LAF no ano passado, Corinthians, Brasil Quirin, que hoje não é mais esse nome, o time do Falcão, clubes tradicionais do futsal brasileiro, vão encarar a LAF de outra maneira. Esse jogo é segunda noite? O jogo é segunda noite, 20 horas e 15 minutos. Muito bem. Esse é compromisso para a segunda. No fim de semana tem o compromisso do domingo, às quatro da tarde tem Juventude Internacional. O Grêmio, o próximo confronto é lá na Argentina, na quinta-feira. Aí, a novidade, a grande novidade do Grêmio é o Pedro Jeromel, né? Botou os treinamentos. Curou a cachumba. Curou a cachumba aí, está à disposição para encarar os argentinos lá. O problema é que tem que fazer gol, né? O Jeromel é bom para defender, né? É. Isso aí. Bom, você, então, tem aí o torcedor gremista, vai torcendo aí por uma recuperação do Jeromel, quem sabe ajudando o Grêmio na próxima quinta-feira. Ainda hoje, na programação da TV Informativo, tem o Informativo Repórter com o... Funk Proibidão. Tá bom. Bota a mão no joelho. Ah, não, é esse outro tipo. Ainda hoje, na programação da TV Informativo, então, o Funk Proibidão, no Informativo Repórter, hoje com o Rodrigo Nascimento. Nós voltamos na segunda-feira, já com o resultado do primeiro confronto de Juventude Internacional pela final do Gauchão. É depois da redação informativa. Até mais. Bom fim de semana. Horácio. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.